Ele é o top one lá do alfa, assim, de nota no simulado. Assim como tinha o Turim, eu tenho agora o Christian, né, cara? O moleque de gente fina pra caralho. Ele mais rebola e mostra o corpo do que propriamente ele estuda aqui. Ele tá tentando seduzir aqui um monte de menina aqui no Ceará. A gente tá tentando entender se a sedução é na parte feminina ou masculina. Mas eu já dei um exemplo ali que eu não sou homofóbico, eu sou amigo de todo mundo e vou te amar do mesmo jeito. Porra, tio Evandro, você vai ser padrinho do meu casamento e eu vou casar com o Igor. Não tem problema. Eu sou pra caralho, né? Então fala aí, cara. Quer ver? Olha que bacana. O Agora Eu Passo tem duas turmas, a de carreiras policiais e a gente teve a do AGPEN. O legal é de falar da turma do AGPEN porque pega muito aqui, ó. Muito na meninada que tá começando a estudar agora. O que você achou lá, você que tava montando um plano de estudo pra eles, e aí vai pra quem tá estudando, o que você achou de dificuldade de montar um plano de estudo pra quem tá começando a estudar agora? É, faltou um pouquinho de orientação, pessoal. A maioria, acho que uns 80% do pessoal ali chegou quando a gente tá aberto. Então, um monte de gente tava perdido, realmente perdido. Eles não sabiam o que fazer, pra onde iam. Eles estavam seguindo só o agrado que os professores estavam passando e eles não sabiam como estudar durante o dia. Aí eu sentei, acho que eu fiz, só hoje, acho que eu fiz uns 20 planos de estudo. Durante a semana já passou de 50. 50 planos de estudo só pro AGPEN. E o pessoal, assim, eles estão focadão pra caramba em AGPEN. Alguns realmente acham que só quando a gente tá aberto vão passar, não é bem assim. A gente sabe que hoje em dia o concurso não existe concurso mais fácil. Todo concurso é difícil, de certa forma. Então, tinha muita gente realmente desorientada. Então, o que eu fiz? Tentei com eles, conversei. Montamos um plano de estudo pra médio e longo prazo, porque ninguém passa em concurso com 2, 3 meses. Eu montei um plano pra eles lá em 2018, 2019. Então, eu conversei muito com eles e falaram assim, cara, se eu não passar em AGPEN, eu vou tentar o outro. E essa é a ideia que a gente quer passar. Não tanto eu, como o Evandro, com o pessoal do Alpha, que não é um concurso. São vários. Se você não passou nesse primeiro, vai ter mais 5, 6 na frente. Então, essa é a ideia que a gente quer passar pros alunos do AGPEN. Ou temática. Legal. E assim, cara, como é que a tua rotina? Como é que você faz pra estudar? Você pega mais exercício, mais simulado? Eu já tô, praticamente, há quase 4 anos no Alpha. Presencial e online. Comecei em final de 2013, em dezembro, na plataforma do online. Fiquei até 2015, depois vim pro presencial. No início, o aluno novo, ele foca mais pro conteúdo. É normal, precisa conhecer o conteúdo. Depois de um tempo, sei lá, uns 2 anos, um ano e pouco, 2 anos, aumenta-se a carga horária de exercício. E diminui um pouquinho o conteúdo, isso é normal. Hoje, basicamente, o que eu faço? Exercício. Eu tenho todo o meu material pronto, todos os cadernos prontos. Basicamente, eu faço 200, 300, 400 exercícios por dia. Sem forçar a amizade. Realmente, eu faço isso. Não é à toa que eu sou o primeiro colocado de um lado. Não é porque eu sou bom, eu sou melhor. Não, porque eu faço muito exercício. E, às vezes, eu nem sei o que a questão tá falando, o conteúdo. Mas eu sei que tá errado, entendeu? Então, a diferença que tá, eu sempre falo pros alunos. Exercício, exercício, exercício. E, como é que a minha rotina você falou, né? De manhã, eu faço a mesma coisa que a Dani, a gente trabalha junto com o Evandro. Basicamente, de manhã, eu tô lidado com a parte do alfa. Aí, à tarde. Eu tiro a tarde inteira pra estudar. Tanto à tarde, como a gente tem aula à noite. E estudo à noite. Depois do presencial, eu ainda vou malhar. Tem que tirar um pouquinho de tempo pro físico também. Não sei se você já falou sobre isso antes. Não, falei ainda. Então, tem que se preparar pro físico. Não adianta só estudar e depois ser reprovado no TAF, por exemplo. Então, tem que balancear um pouquinho cada coisa. Legal. E, assim, ó. O que acontece? Nem todo mundo, pessoal, nasceu pra ter uma nota de simulado muito alta, não, tá? Eu, por exemplo, eu sempre estudei pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho, na minha época. E, putz, cara, eu nunca ficava na... Eu posso até falar o nome lá, que os caras são meus amigos. Eu estudei na academia do concurso e não tinha nada a ver com o que eu faço aqui, tá? O professor faltava, o professor falava uma coisa errada, o professor chegava lá e só reclamava. De dez professores, eu tinha dois bons, dois mais ou menos, o resto era uma merda. E eu aprendi a conviver com isso. E, mesmo assim, eu estudava pra cacete. Aí tinha lá, tipo, mil alunos na época. Não tinha online, então não tinha muito aluno estudando pra... Tinha PRF 25, eu lembro, na época lá. Agora, todo mundo fazia simulado. Porra, cara, eu sempre peguei as cabeças do simulado. Mas se você virasse de cabeça pra baixo, a porra da folha, né, cara? Eu já peguei penúltimo. Mas aí, depois de um tempo que eu embalei, eu sempre ficava assim. Se mil fizesse, eu ficava entre 200, 300, 750. Eu nunca pegava primeiro, segundo, terceiro colocado. E nem todo mundo pega os primeiros colocados simulados, porque o cara não nasceu pra essa porra, meu. O cara é menos abastado nessa porra, igual eu. Mas, no fundo, acaba dando certo, tá? O negócio é insistir, estudar, estudar que dá certo. Tem uma coisa, quando eu cheguei no presencial, 2015, é o primeiro simulado que eu fiz, eu lembro até hoje. Fiz 59 pontos. Aí eu li o primeiro colocado, na época era o Rafael, ele fazia simulado. Eu lembro pra ele, cara, 105, 106, eu falei, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Eu olhava pra mim, eu falei, cara, eu olhava no espelho e falava, eu nunca vou chegar a 105, 106 pontos. Aí o que eu fiz? Já que eu não vou chegar a 105, eu vou chegar a pelo menos 80. O que eu fiz? Estudei e fui estudando, fui estudando, cada vez mais. Um dia pra noite, eu cheguei lá com 90, pensei, cara... Não, minto, cheguei com 70, pensei, cara, se eu cheguei a 70, dá pra chegar a um 75 tranquilo. Aí eu comecei a estudar mais ainda. Aí o que tem que ter, o concurseiro tem que ter paciência. O conhecimento não se adquire da noite pro dia. Aí eu fui estudando, quando eu ver, 80. Aí depois no próximo simulado, 85, 90. Até que um dia eu fiz a máxima de tirar 108, acho, no meu simulado. Foi a maior nota que eu tirei, isso sem a redação. Dei conta a mais 13 pontos. Então, realmente, dá pra todo mundo, cara. Eu sempre achava que não daria pra chegar a 100, 100 pontos. Alcançar, por exemplo, o Rafa na época. E dá, cara, todo mundo dá. É como o Ivano falou, tem gente que realmente não consegue. Mas não quer dizer que não vai passar. Tem vários exemplos, por exemplo, o Eris. Acho que nunca passou de 40 pontos no simulado. Gustavo Bon Giovanni. Nunca passou. E a nota dos caras na prova. Foi maior do que muita gente que estava no primeiro colocado no simulado. Então, é muito relativo. O que você não pode fazer? É parar. Você não pode parar. Aí o legal foi o seguinte, né, cara? Antes de eu chamar o restaurante pessoal, eu lembro da primeira vez que eu te vi, que eu estava lá no restaurante Aquilo, lá, que todo mundo tem desconto de 50% lá em Cascavel, né? E aí ele veio e falou comigo, nossa, você que é o Evandro, cara, você é lindo. Falei, pô, cara, meu Deus. Tirou a foto. Nunca mais vai esquecer dessa porra. Valeu, cara. Falei, pô, cara.